Hoje na nossa última reportagem sobre o projeto Charão, realizado em Santa Catarina, você vai ver que para preservar essa espécie é preciso que existam iniciativas. Uma delas você conhece agora, é o livro em quadrinhos que conta a história do papagaio Charão. De março a julho, o que os charões mais fazem é comer pinhão na Serra Catarinense. O motivo é nobre, precisam estar bem alimentados para o que vem depois, a reprodução. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie apresenta seu status de conservação vulnerável. Hoje estima-se que existam no mundo um pouco menos de 20 mil aves que se concentram no estado gaúcho. Nesta saga, em busca do alimento, alguns grupos chegam a percorrer 400 quilômetros. Tanto esforço precisa ser valorizado. Por isso o livro As Aventuras do Papagaio Charão, uma história em quadrinhos que integra atividades de educação para a conservação. É um esforço coletivo pela conservação da espécie e de seu ambiente, a floresta de Araucária. Estamos dando preferência aos municípios onde há presença da floresta com araucárias. Então a gente está levando essa informação para que a floresta de Araucária seja efetivamente valorizada, ela e toda a sua biodiversidade, que no caso aqui neste livro está representada pelo Papagaio Charão. Deise é professora no município de Campo Belo do Sul e vai levar exemplares do livro para a escola onde trabalha. Acredita que assim pode conscientizar os alunos sobre os cuidados com o Papagaio Charão desde cedo. Já que eles vêm nos visitar todo ano, eu acredito que seja muito importante os nossos alunos estarem sabendo e até para ajudar a cuidar, preservar, não matar, não prender e para cultivar também a nossa Araucária, para que eles continuem vindo sempre. A importância de preservar a espécie é compartilhada com outros municípios de Santa Catarina, como por exemplo São Joaquim, Urupema, Lages. É uma história linda que eles vão se interessar muito e ajudar a cuidar da natureza. O principal objetivo da divulgação do livro, além de contar a história do Papagaio Charão, é promover a consciência da preservação da espécie, nos adultos, mas principalmente nas crianças. E foi em um dos encontros para a divulgação do livro que encontramos a Priscila, hoje estudante do Instituto Federal de Urupema e que participou há 10 anos de um documentário sobre o Papagaio Charão. Ela se identificou nas imagens. Hoje, mãe passa para seu filho o que sabe sobre a espécie. Para a gente preservar a natureza, isso eu passo para o meu filho, que é para a gente preservar, para eles poderem ter a chance de se procriarem. Pois é, são os cuidados com a riqueza de uma ave que passam de geração em geração. Mesmo pesando 280 gramas, o charão é forte e luta incansavelmente para sobreviver. Cabe a nós, humanos, trabalhar e nos conscientizar para que este papagaio, de cor vermelha e verde, um ser tão singelo, continue voando. Cabe a nós, humanos, que participamos em geração.